MÚSICA 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 O nosso querido, aonde foram tantas promessas que ele quisesse, se por tanto que o nosso amor viesse a morrer, A vez que o outro esteja vivendo, terás feliz. Descendo aí a naquilo da onde andou entre nós, E o sonhado de tomar riqueza que eu nunca tive, Mas ao meu lado há muitos vezes, que o meu desejo é que me ganhou. Sobe, 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 sobe. Ai do meu, faz pena de mim todo o seu amado. Mas aqui o rei do meu lado, que nunca sofre por te amar. Eu só desejo que a tua sorte siga teu braço, Mas se tiver algum fracasso, Venha que ainda me possa julgar. O que é feito, o que é feito, o que é feito, que eu te dei. Aquele amor que ainda deu ilusão, Ele foi a razão do nosso querer. Aonde foram tantas promessas que ele desmete, Não se importando que o nosso amor vieres a morrer. Não tem um outro espelho e a viveiro, Quem mais feliz. Descendo aí a naquilo que a ouve amor entre nós, Pai com Deus, E tu sonhaste como a riqueza que eu não fordi, Mas ao meu lado muito sofreste, E o meu desejo é que me ganhou. Vai com Deus, que ainda é feliz como o seu amado Mas aqui no peito malado, que muito sobe por te amar Teu desejo, minha boa sonora que fica a teus braços Mas se tiverem eu vou fracaso, minha caída me possa ajudar Eu vou fracaso, minha boa sonora que fica a teus braços Eu vou fracaso Eu vou fracaso, minha boa sonora que fica a teus braços Eu vou fracaso, minha boa sonora que fica a teus braços Eu vou fracaso, minha boa sonora que fica a teus braços Eu vou fracaso, minha boa sonora que fica a teus braços Eu vou fracaso, minha boa sonora que fica a teus braços Eu vou fracaso, minha boa sonora que fica a teus braços Eu vou fracaso, minha boa sonora que fica a teus braços Eu vou fracaso, minha boa sonora que fica a teus braços Eu quero ir sem o nome na sua pena Esqueça o meu devor e não me envergai Vamos a colar Porque já estou cansado de ser o raro Pra curar o teu peito O teu amor não me satisfaz Cansei de ser o teu palhaço Nascer o que tem Nascer o teu palhaço O teu corpo se me despedia de mim Por isso me vienes sin ti Um dia me deixou de me voltar Você vai estar a decir Que me deixou de me voltar 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 A cidade onde eu nasci, a minha vida eu tenho criado Na escolinha da fazenda, onde tu matriculado Aquilha do meu papel, a alma que eu ia orar Por tempo de mais cansar, eu vou por ser o amado Ainda é nada de pegar o querido do Brasil Aprendi linda com o lado, meu tempo era campeão Um caixão, meu policial, minha filhinha, meu companheiro Vem na hora do pinto, eu me chegava primeiro Vem na hora do pinto, eu me chegava primeiro Vem na hora do pinto, eu me chegava primeiro Vem na hora do pinto, eu me chegava primeiro Vem na hora do pinto, eu me chegava primeiro Vem na hora do pinto, eu me chegava primeiro Vem na hora do pinto, eu me chegava primeiro Vem na hora do pinto, eu me chegava primeiro Porque eu me chegava primeiro Vem na hora do pinto Vem na hora do pinto, eu me chegava primeiro Vem na hora do pinto, eu me chegava primeiro Vem na hora do pinto, eu me chegava primeiro E nós estamos pela Supergave, com o bicho da Supergave, e logo em seguida nós vamos ter aí o Dildo Andrade e a Flor Morena. Agora, nós vamos cantar essa música, Chico Mineiro, para os companheiros lá da platina. Só prepara! Vai lá! Não, vai já! Foi lá do Serdeu de Goiás Foi eu sim, Chico Mineiro, também fui eu para trás. E a germana do dia, chegarei os filhos, ao meu espaço na noite, tão afetado em mim. Você vai pegar o meu fundo, põe na cabeça. Arruma o seu lado, meu irmão. Vamos pegar aqui na cabeça. Vamos pegar o meu. Você quer pegar ele? Você quer pegar o cara? Você quer assim? Não, vai já, não. Você não está de um milhão. Não, 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 não. Não, não, não. É isso aí, não. Não, não, não. O que é possível? 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 O que é possível?